Boa noite pessoal, estamos ao vivo aqui mais uma vez entrevistando, seguindo o nosso roteiro de entrevistas com personalidade exiliente Hoje nós vamos entrevistar Dantas que é conhecido aqui na cidade como o queridinho do servidor municipal Dantas é servidor municipal há mais de, eu acho que tem mais de 20 anos de servidor e ele é também pré-candidato a vereador pelo PSL Estou só aqui vendo se ele já entrou, ainda não Estou esperando aqui Dantas aparecer Vem aqui Matheus Marquei com ele sete e meia, estamos esperando Esperando os Dantas O pessoal vai entrando, boa noite pessoal Vocês que seguem Convide Convide os seus amigos para compartilhar da nossa live Semana que vem estaremos entrevistando mais três pessoas Que Que São também aqui da cidade de Ilhéus Pré-candidato a vereador, todos Quem não for pré-candidato a vereador Também pode Solicitar uma entrevista com a gente aqui do Ilhéus.net Beleza? Estou esperando, cadê Dantas? Será que ele fugiu? Dantas entrou, deixa eu chamar Dantas aqui Esperando os Dantas Boa noite Dantas Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo em paz Na benção de Deus sempre E abençoando toda a cidade de Ilhéus Eu pensei que você ia correr Não, não, eu nunca fujo dos meus objetivos Eu nunca fujo das minhas coisas Eu nunca fujo do meu objetivo Em todo o município de Ilhéus Ah, muito bem Eu já apresentei aqui você, né? Você ainda não estava online Mas já apresentei Mas eu vou deixar que você mesmo se apresente Primeiramente eu quero que você diga agora o horário Fala aí pra gente o horário Que horas são, Dantas? Na cidade de Ilhéus Dezenove horas e trinta e dois minutos Aqui sim, notícia certa Na hora correta O Dantas, o queridinho do servidor E de Ilhéus Vem comigo, Ilhéus Vem comigo, servidor Vem Sua internet está um pouquinho travando Está um pouquinho travando Aqui é Mas está melhorando já agora Agora voltou Força total Estou ouvindo agora Estou ouvindo muito bem Pronto, é Tranquilo agora E aí? Só está bom pra gente A sua internet Você já me apresentou aí pro povo O povo da nossa cidade, né? Dá uma olhadinha Vamos dar um jeito aqui Vai ficar tudo direitinho Vai ficar tudo certinho Agora eu acho que ficou Ficou bom, né? É, está um pouquinho travando Mas vamos lá E aí? Quem é Antônio Carlos Dantas? Quem é essa figura pública Na cidade de Ilhéus? Antônio Carlos Dantas O amigo O irmão O primo O filho O tio O pai O conhecido Dantas O querido servidor de Ilhéus O grande amigo de todos O grande líder comunitário E o grande líder Dos servidores públicos Do município de Ilhéus Uma pessoa que ama a cidade Que ama o servidor E que ama Todos os ilhenses De coração Eu sou dessa terra Eu nasci nessa terra Então por isso Eu amo Ilhéus As pessoas vão dizer Que o Dantas é o barrista Não O Dantas Ama a terra onde vive E quer o melhor Para os servidores E quer o melhor Para o povo de Ilhéus Que assim seja Se nosso Deus permitir É isso que eu quero Para todos nós Enquanto cidadão ilhense Dessa cidade Como chamada São Jorge dos Ilhéus Conte um pouquinho De sua história Dantas Você nasceu aonde? Estudou aonde? Eu nasci aqui na cidade de Ilhéus Pronto Eu nasci aqui na cidade de Ilhéus Nesse município Na maternidade São José Ali Aqui na subida Do Terezope Né pessoal? E eu sou O líder comunitário E aos meus 18 anos Eu comecei a ser Líder comunitário Presidente da associação Fui morador ali Do Alto da Gamboa Por pouco tempo Passei a morar Ali no Antigo Carneiro No bairro da Conquista E dali Consegui uns Três mandatos Enquanto presidente De associação de bairro Lá Vida comunitário E aí foi onde eu comecei A minha vida Pública E aí eu pensei Que devia ajudar as pessoas Mais de formas Que eu gosto muito Na minha vida De gratidão É ajudar qualquer pessoa E não olhar pra trás Com o coração Com o amor Com dignidade E coerência Esse é o Dandas Que logo logo Começou A entrar na vida Pública E aí agora Eu vou falar pra vocês Depois Mais um pouco A frente Porque O que ele deu No servidor E de Ilhéus Porque Essa marca Registrada Em toda Ilhéus Você ingressou Na prefeitura Quando, Dandas? Eu entrei na prefeitura Em 1999 Fiz concurso público E passei no concurso Naquela época E hoje Eu tenho Quase mais de 20 anos Enquanto servidor público Aqui Essa destituição Que me acolheu E que me abraçou E eu sou muito feliz Em ser servidor público Porque meu papel Tô somente É servir Servir o povo de Ilhéus Servir os servidores Eu tô sempre à disposição Do povo da nossa terra Ô Dandas Tem duas figuras aí Que tá aí te assistindo Uma é Éder Júnior Seu Parceiro de partido E o outro aí É Mantena Mantena tá aí perturbando Mandou você tomar cuidado Com o Éder Mantena é um Mantena é um Uma pessoa Que eu conheci Há pouco tempo Que eu respeito Que eu admiro Um grande Uma pessoa De um Prata Uma pessoa Sensível Uma pessoa Que atende Eu sei se eu Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui O ser humano Que é o Éder Júnior sua internet ficou ruim tá ouvindo agora voltou, voltou vai desculpando aí, mas voltou, não voltou? vem aí sua internet tá caindo toda hora tá oscilando tá oscilando mas voltando àquela questão que você perguntou o Mantelo eu já falei deu pra perceber agora, o Eder Júnior é uma pessoa sensacional, cara pense num amigo e aí eu fico um pouco emocionado porque é um cara que realmente tem um grande coração aqui na nossa cidade, um cara que ama as pessoas, um cara que gosta do próximo, um cara temente a Deus e a pessoa temente a Deus, é tudo de bom na vida, só vai ter sucesso, é um cara que eu admiro e respeito e tenho a dignidade de conhecer esse cara e aprendi a gostar muito dele e pra mim é um grande parceiro, ele não é pra mim um adversário político, ele não é pra mim uma disputa política, ele é pra mim um amigo que eu conheci nessa terra chamado Léus e há pouco tempo me aproximei dessa pessoa e tô muito feliz em ter a amizade dele e ele, o Eder Júnior pra mim é como se fosse meu irmão de coração meu irmão de sangue porque o cara é de confiança é maravilhoso esse é meu amigo Eder Júnior esse é o cara que eu dou agradeço por estar participando dessa live o amigo Eder Júnior agradeço por estar participando dessa live o amigo Mantena aí os dois estão de parabéns em acompanhar o nosso trabalho que é muito esforço mas a gente sempre lembra e bota na frente o nosso Deus que se for da vontade do nosso Deus que se for da vontade do servidor de público eu vou chegar e eu vou ser o verdadeiro representante do servidor público dessa terra chamada Léus pois é lá no PSL você tem que tomar cuidado com muita gente não é só com Eder não o Mantena tá falando aí cuidado com Eder é cuidado com muita gente tem muita gente rápida ali eu aprendi uma coisa na minha vida nessa vida pública que eu venho acompanhando há muitos anos eu aprendi a respeitar todos todos no seu jeito todos da sua forma de agir todos do jeito de falar eu aprendi que na minha vida eu não tenho adversário o único adversário para todas as pessoas e aí eu tô falando referente a minha pessoa somos nós mesmos a gente que decide o nosso caminhão a gente que trabalha nosso espaço a gente que caminha com passos lentos ou com passos muito largos mas depende de cada um depende do respeito depende da dignidade depende do caráter para a gente seguir em frente e se a gente acha dessa forma todos nós só vai ter sucesso nós nunca temos adversário nós temos que trabalhar muito e meu papel é trabalhar eu venho há muito tempo lutando eu venho há muito tempo nessa carreira tentando eu já sou a terceira vez que sou candidato a vereador já fui três vezes essa é a terceira e essa campanha essa pré-candidatura é a que eu estou amando porque o povo tá abraçando o queridinho do servidor o povo tá abraçando o queridinho de Léo é isso que me faz feliz é isso que me faz ter força é isso que me faz ter coragem de lutar de ir à frente para representar uma categoria que está sofrida está sofrendo mas precisa de ter uma pessoa com pulso forte para estar ajudando para estar dizendo aqui sim aqui é a bancada dos servidores públicos aqui sim aqui é a bancada de Léo eu tenho um servidor que me representa eu tenho um servidor que me respeita eu tenho um servidor que quando necessitar na minha dificuldade eu tenho que procurar e essa pessoa com certeza vai ser Dantas que tá focado nisso que tá trabalhando nisso e que mostrou os servidores públicos que dessa vez precisamos trabalhar em cima do servidor público para que possa gritar mais alto para que possa com dignidade com inteligência resolver as coisas referente ao servidor público e eu não digo as categorias se é da saúde se é da guarda municipal se é do serviço urbano se é do salva-vida se é da administração se é dos gari se é da enfermeira se é da educação se é de qualquer lugar mas tem que ser um geral servidor público municipal é essa a minha bandeira é isso que eu botei lá em cima que eu fiquei a minha bandeira eu sou Dantas o que ele diz no servidor de Leos eu sou servidor público eu tenho amor a essas pessoas eu respeito essas pessoas e eu digo a vocês servidores públicos se assim for dar vontade de Deus enquanto pré-candidato se assim for dar vontade de um servidor público eu vou chegar mas vou chegar com dignidade vocês vão ter as portas abertas isso eu tenho o verdadeiro representante do servidor público de Leos pois é tem uma pergunta aqui já qual é o projeto do pré-candidato Dantas que teria para os servidores e quando diz categoria sofrida falta valorização do serviço público ou não pronto já avançamos muito nesse no governo atual do prefeito Alexandre valorizou o servidor e a gente aqui reconhece o prefeito Marão que está fazendo um belo trabalho que valorizou o TIC alimentação do servidor público que já está em 470 reais aumentou muito que valorizou o aumento da inflação no salário do servidor público está valorizando mas a gente precisa valorizar muito mais a gente precisa ter o plano de cargo de salário que é o PCCS que é o plano que está lá guardado na gaveta tem mais de 2012 foi o último que mexeram nesse plano de cargo de salário que está lá parado hoje nós estamos estatutários irmão passamos para estatutários na época do tal prefeito que passou aí o ex não pode nem falar o nome que eu acho que dá até azar do ex ex que não valorizou o servidor público o servidor público hoje ele tem uma pasta no RH e aí você faz o que? você se qualifica irmão e o PCCS diz isso se você se qualifica você é avaliado de 2 em 2 anos então se você vai de 2 anos você é avaliado por qualificação por merecimento ou seja por ano na função ou por merecimento se você estuda se você pega o nível superior você precisa ser valorizado isso está tudo nas pastas do saído público mas isso não está saindo do mesmo jeito o plano não está em prática teve alguns avanços teve avanço aqui na guarda municipal teve avanço o prefeito valorizou o salva-vidas teve avanço no agente de trânsito teve sim o problema o Alexandre valorizou mas a categoria mais sofrida desse servidor público são o pessoal de Sérgio Gerais esse povo que precisa do abraço esse povo que precisa do afeto então enquanto servidor público eleito eu vou botar esse plano de carga de salário na atividade funcionando para avançar o servidor público hoje tem o que? se o servidor público se aposenta hoje o teto máximo se eu não me engano hoje da previdência é 5 ou 6 mil se eu não me engano o teto máximo o seu povo hoje está com um salário de 1.050 reais só você acha que quando for lá para o teto vai valorizar o servidor público o servidor público tem que ter um teto máximo um teto máximo de salário e quando ele chega na velhice você sabe quando ele chega na velhice tem muitas coisas aparece e gasta muito mais então a gente precisa de ter um servidor valorizado ganhando o teto máximo e esse projeto eu tenho em prática e aqui não é balera não e não vou passar por cima do projeto da eu tenho valorização não vou passar por cima do projeto da União não vou passar por cima do projeto do Estado não eu tenho um projeto referente aos servidores do município de Ilhéus eu estou preparado eu estou pronto para ajudar os servidores públicos de Ilhéus tem uma pergunta aqui também que perguntou foi Michele você trabalha onde? em que setor? pronto irmão hoje eu estou pronto eu estou lotado há muito tempo agora lá na Secretaria de Cultura e Turismo ali do lado onde é a Casa Jorge Amado é lá que é o escritório da Secretaria de Cultura e Turismo o secretário atual lá é o Fábio que é o secretário lá e nossos amigos lá estão lá nossos amigos a Margareth que é superintendente de Turismo a Jennifer que é superintendente de Cultura o Leila que é diretor de Cultura e o Alex Lima que é diretor de Eventos e Cultura é lá onde eu atuo você disse no início que você ingressou em 99 na Prefeitura mas eu lembro que você uma vez falou que você tinha ingressado porque esse foi o seu segundo concurso você tinha ingressado antes qual era a outra função que você exercia? isso na época eu era na verdade antes quando eu entrei na vida pública eu fui nomeado entendeu eu era nomeado na Associação Social abri no Bolsa Família certo eu era nomeado então esses aí foram mais nomeações que eu tive e aí após isso eu fiz concurso público fui nomeado em alguns governos outros governos no governo de Antônio no governo do ex-prefeito aí Jabes também fui sempre sendo agraciado por causa do meu serviço enquanto líder comunitário da cidade de Leos foi o presidente da associação tá então você já passou vamos falar você já trabalhou com outros governos sim sim sempre trabalhou com outros governos com certeza agora me diga uma coisa qual foi o melhor secretário que já passou aqui Leos que você conheceu você falou aquele é porreto aquele dali é o cara aquele dali é o cara é verdade na minha opinião tem pra mim tem aí eu não fico em cima do mundo nunca eu creio do senhor pra lá pra mim não existe em meio termo pra mim existe a resposta correta a resposta certa e de frente a frente olhando dentro dos olhos das pessoas e dando a total verdade da coisa pra mim até hoje o melhor secretário foi Schofield foi na gestão do Valderico Reis Valderico eu acho que ele era de administração ele ficou pouco tempo na administração ficou pouco tempo no governo porque teve aquela questão do impeachment aquele negócio todo lá mas pra mim foi o melhor foi Schofield ele era até advogado e no caso o Schofield era morador de Itabum né viu Schofield é advogado advogado isso pra mim foi o melhor que teve enquanto secretário que valorizou muitas pessoas é pois é em uma live aí passada eu acho que foi na live com Bruno Rosário seu parceiro aí de caminhada você tentou apertar o ex-secretário e hoje ainda né vice-prefeito José Nazal você fez uma pergunta ele tentou responder e no final ele disse que não ia entrar em seu jogo não porque ele sentiu meio acuado você fez uma pergunta meio vou dizer sacana qual foi o projeto dele implementado na secretaria de meio ambiente ele não gostou muito não daquela ali o que você tem a me dizer sobre aquilo ali rapaz eu na verdade eu acompanho o nosso município sendo humilde eu conheço a estrutura do município e no geral eu conheço todas as secretarias porque eu ando muito dentro dos setores e com isso a gente vai aprendendo no dia a dia eu perguntei quando ele fora da gestão ele tinha uma visão de dizer que quando chegasse na gestão a internet voltou né que seria o cara que que seria o cara e que faria enquanto vice-prefeito da cidade seria diferente e aí ele foi agraciado na pasta do meio ambiente que o meio ambiente era uma super pasta planejamento era tanta coisa e ele disse que conhecia a cidade e quando eu estou naquela cadeira eu passei acompanhar o passo a passo do secretário nasal eu não provoquei eu falei a verdade eu acompanho eu não sou de ouvir as pessoas falar eu sou de entrar dentro da fonte eu sou de conhecer o fato e falar a realidade eu não vi em momento algum ele ficou pouco ele até saiu do carro ficou pouco tempo eu não vi desenvolver a cidade enquanto ele era secretário que ia planejar a cidade que ia resolver a questão do meio ambiente questionando aqui o vice-prefeito questionando o secretário nasal que pra mim na minha opinião não trouxe não rendeu não fez lá dentro da secretaria então pra mim passou sem ninguém perceber é isso que eu acho do secretário naquela época do senhor nasal ó sua internet anda oscilando eu tô vendo aqui é internet boa mas hoje tá fibra óptica não sei o que aconteceu tá nessa aí oscilamento não quero nem saber o nome que a minha tá boa eu tô vendo aqui já botei já compliquei essa internet tá resolvendo sim pois é Dantas e o que você tá achando desse cenário político aí todo mundo quer ser candidato a vereador todo mundo é pré-candidato o que você tá achando disso todo mundo pode a gente sabe mas tem muita gente nada a ver nesse cenário nada a ver tem colega mesmo da prefeitura aí que você sabe que tá saindo pra descansar três meses essa é a verdade o que você acha desse cenário de renovação e ao mesmo tempo de ainda implantação e permanência de pessoas e poderes que atrapalham a gestão pública é isso meu amigo Frank eu entendo que as pessoas tem o mesmo direito são cidadãos e quando tem um título eleitor ele pode ser votado e votar ele pode lançar seu nome pra o povo avaliar mas eu também entendo que não há necessidade de sair 35 candidatos servidores públicos a concorrer às eleições do município de Leos a gente entende como você mesmo falou que tem pessoas aí que só tá saindo pra descansar mas a gente tem também que com a nova geração do TRE da política muitas pessoas vão ter que ter uma quantidade de votos e lá na lei diz se você não provar que você seu candidato tão somente pra descansar você tá usufruindo de coisas do horário público você vai se complicar depois na justiça eleitoral então tem pessoas aí que tem que ter no mínimo eu acredito eu não li a base lá eu li mas não li tudo se é de 10 a 50 votos eu não li lá e se isso for comprovado ele vai pro inquérito administrativo esse servidor público com certeza pode ocorrer perder perder o cargo porque tá agindo de forma errônea de forma super errada de fazer essas coisas e isso também complica eu não concordo porque não tem uma plenária a gente sabe hoje as pessoas que são candidatos que realmente estão em campo que realmente tem condições de chegar enquanto pré-candidato muitos deles ali eu acredito que não vai ser nem registrada a candidatura eu acredito que chega lá não resista mas mesmo se registrar é só pra atrapalhar como você falou só pra atrapalhar poxa a política não é pra brincar não a política é pra representar a política é um papel muito importante de todo cidadão brasileiro a gente representa as pessoas a gente não pode brincar com a dignidade do ser humano a gente pode brincar com a dignidade das pessoas que confiam na gente a gente precisa trabalhar de forma inteligente que possa estar ajudando os mais carentes da cidade de Léo os mais necessitados e pra mim são as pessoas de baixa renda pra mim são a enfermeira pra mim são a doméstica pra mim são o mecânico pra mim é encanador pra mim é o eletricista pra mim são servidores públicos em geral essas pessoas precisam de um bom representante então eu não concordo de usar a política para ganhar dinheiro para fazer gracinha para ficar recebendo e fazendo graça dentro de casa e levando na chacota política é sério política é a voz do povo política é a voz do povo é isso que acontece muito aqui em Léo isso que acontece muito aqui em Léo é aquela questão se você tem um candidato um determinado bairro que tem uma possibilidade de ganhar os políticos entendem que pra derrubar aquele candidato tem que colocar mais candidatos dentro daquele bairro pra tentar dividir e sempre pegam pessoas que tem uma certa influência que ninguém tem é total influência então é uma certa influência e aí a gente chega nesse ponto de pessoas se colocarem no meu disposição sem o apreço popular e é complicado aí a gente pensa vamos falar assim pensa numa política limpa e nós fazemos política limpa e as pessoas estão fazendo política suja isso é bem complicado na última vez na última live que eu fiz com o Ed eu estava até falando sobre a questão da política a política em nenhum aspecto olha o que eu estou falando em nenhum aspecto olha como é complicado até falar pra não falar nenhum que é não pra não falar nenhum que complica tanto eu vou falar em alguns e bem poucos aspectos se compara com a política originária que é aquela política de Aristóteles aquela política que você pensa no bem comum independente independente se você é PT ou PSL é bem comum não tem partido não tem eu tenho que ajudar é todo mundo eu tenho que fazer é pra todo mundo se eu faço uma rua é pra todo mundo se eu faço uma estação de esgoto é pra todo mundo uma estação de água é pra todo mundo se eu faço uma ponte é pra todo mundo não quero saber quem vai passar ali desta forma nós percebemos que a política no decorrer dos anos foi modificando e hoje hoje mesmo a política tem apenas vestígios da política originária porque a política originária não era partidária pra começar né não existia negócio de partido o partido foi uma criação do homem que fez no meio do caminho então o que eu jogo pra você agora a pergunta é como é que você transfere vou falar transfere mas não seria bem transfere mas como você passa pra população o que é ser política em Dantas o que é ser política em Dantas não é só aquela política ah eu tô no PSL eu sou desse partido aquele que Bolsonaro foi candidato e foi eleito presidente do Brasil não o que você transfere para o povo o que você mesmo transfere a política não sei política pronto a política que eu passo para o povo o povo de Léus é e para os servidores públicos falando diretamente é aquela política que a gente abraça um outro é que dá a mão ao outro é que é como se fosse uma corrente um lado a lado porque se você cair Frank e se o outro cair Frank eu tô ali do lado pra levantar pra segurar e pra dizer meu povo meus servidores nós estamos juntos e a gente só cresce unido é a política do coletivo é a política que não é só o imbigo de Dantas não é pra todos a gente precisa fazer uma política voltada pro coletivo pra união de todos em uma comunidade como é que a comunidade cresce se todos se unem pra fazer algo dentro daquela comunidade se todos estão no mesmo objetivo e a gente tem que passar isso pra eles que todos nós juntos somos muito 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 mais fortes se eu tô aqui afastado olha minha mão pessoal aí do outro lado olha minha mão como tá tem cinco dedos nessa mão tem cinco dedos nessa mão e se tá nessa distância aqui ela tá forte ou ela tá fraca? você não percebe mas se ela está dessa forma esses cinco dedos de cada mão vai se unindo e se transforma agora em dez dedos e quando você toca um na outra olha como tá mais forte aqui a gente não consegue separar aqui estamos fortes ninguém consegue derrubar a união ninguém consegue derrubar a força do povo e o povo é forte eu tô do lado do povo é isso que eu faço pra eles isso olha tem uma menina aí deixa eu ver o nome dela Renilda tá falando Dantas o queridinho do servidor estamos juntos obrigado obrigado minha amiga Renilda um abraço aí a minha amiga Renilda aí do Teutônio Vilela esse povo maravilhoso aí que eu amo tamo junto dona Renilda um abraço pra senhora pois é e por que você quer ser candidato quer ser chegar lá e sentar numa cadeira daquela pronto aí é uma coisa fácil de responder é muito tranquilo quando você faz uma pergunta dessa pra mim é muito fácil falar se eu tantas enquanto líder comunitário enquanto queridinho do servidor enquanto queridinho de Leos eu já faço muitas coisas pelas pessoas eu respeito eu me preocupo com o ser humano o que tá do meu lado você imagina quando a gente tem uma caneta e eu vou vou dar uma simplificação assim eu tenho hoje a caneta e vou dizer bem claro a minha caneta hoje ela tem ela tá com a caneta sem tinta mas quando eu pego o mandato a minha caneta ela tem tinta e eu consigo escrever naquele papel e ali não vai apagar a gente consegue tirar do papel e botar em prática é isso que eu penso enquanto ser candidato a vereador do município de Leos eu vou ter a força de gritar pra esse povo mais sofrido de Leos eu vou ter como ajudar mas ajudar ajudar de forma inteligente ajudar no papel do vereador que poucas pessoas sabem o papel do vereador é transformar fiscalizar o executivo e criar projetos de leis marcar projetos para que possam ajudar as pessoas marcar a gente dessa terra que há vários projetos que possam melhorar a vida de cada um eleense que traga mais emprego pra todo Leos e que ajude muito meus amigos meus queridos servidores públicos o povo de Leos isso mesmo eu fiz essa pergunta porque nos últimos 10 anos vou botar 10 porque se pegar antes complica um pouquinho nos últimos 10 anos nós só passamos por cada vez que tinha uma câmera falava essa é a pior que tem aí vem a outra essa é a pior que tem aí lá vem a outra essa é a pior que tem vamos começar por Dium Gás Sim Dium Gás responde o processo lá foi acusado do Ministério Público pra passagem que até alguns blogs registrados deixa eu pegar aqui minha pesca vamos lá vereador Valmi ex-vereador vai lá vai continua desculpa a interferência desculpa desculpa foi preso era secretário foi preso Lucas Paiva está preso todos presos foram presos por desdobramentos da Operação Citrus e da Prelúdio ainda o Ministério Público acusa José Valdo Machado de fraude em contratações e corrupção passiva continuando o MP acusa Tarcísio Paixão de superfaturar 260 mil numa empresa de contabilidade é isso mesmo que você quer entrar naquilo ali porque há 10 anos agora eu já não sei mais depois de tanto acho que teve que dar um basta é perceptível que tinha um esquema ali há muito tempo isso e o que isso aí que eu quero saber você quer entrar nesse meio ou você como de descarte descarte desafio que o ser humano erra devido a um gênio maligno o gênio maligno fica ali do lado dele só induzindo ele ao erro você acredita em um gênio maligno ou você acredita que o ser humano ele é falho ou tem a outra posição também você acredita que que o sistema que corrompe é você esqueceu de falar um aí o professor Jami Ock que foi preso também esse esqueceu Jami Ock que foi preso esqueci também é isso que você já viu não tá na minha pesca não isso é importante também saber que eu sei cada um deles o que fizeram eu acompanho e pra mim primeiro que isso pra mim de maligno é muita fantasia e eu não vivo no país das maravilhas não eu vivo na realidade da vida eu vivo na realidade da vida eu vivo no país das maravilhas dignidade caráter honestidade honra respeito família vem de berço tudo isso é muito importante as pessoas costumam dizer que o dinheiro corrupte o ser humano que todo homem tem um preço não não Frank se você pensa que o dinheiro é maior que você você vai ser corrupto o dinheiro não pode ser maior que você a sua dignidade tem que ser maior a sua dignidade tem que ser maior o seu respeito o seu orgulho eu não preciso e a gente precisa botar pessoas sérias dentro daquela casa que tire aquela parte pôde eu teria vergonha de estar do lado de um parlamentar que roubou a população que roubou dinheiro público dinheiro suado da gente dos nossos impostos e que tirou da merenda do povo que está lá passando necessidade da criança sabe o que é isso sofreu pra escola e não tem a merenda porque um cidadão foi lá e tirou milhões da merenda e deu carne pôde e deu feijão pôde que é isso matando o ser humano e essas pessoas não tem dignidade essas pessoas não tem meu respeito essas pessoas pra mim são bandidos são perigosos são bandidos sem arma que destrói eu acredito que eles destrói em massa quando machuca as crianças da nossa cidade essas pessoas nunca vão ter meu respeito eu teria vergonha de estar do lado de um pão a mais cabeça eu faria no olho dele não diria o nome para não ser processado mas diria se fosse vossa excelência eu renunciava eu ter um nojo de estar do seu lado se fosse você tinha dignidade pelo menos o povo que votou em você respeita o voto do povo que votou em você peça peça pra sair saia do seu mandato eu não olho os seus olhos porque você não tem meu respeito você não tem o meu olhar porque você pra mim aqui é ninguém é isso que eu acho não existe não existe dinheiro nenhum pra comprar a dignidade do ser humano não existe isso existe caráter e caráter dignidade vem de berço eu tenho vergonha eu teria vergonha e se eu parlamentar desse e depois sair na rua como é que eu vou olhar nos olhos das pessoas que eu maltratei que eu roubei eu mudaria da cidade de Leus eu sumia do mapa pra não poder olhar para as pessoas é isso que eu acho a Michelle perguntou aí nesse caso aí que você falou pessoa séria ela perguntou o que você acha que é pessoa séria lá dentro daquela câmara oi? me pede favor ela perguntou o que você falou pessoa séria tem que ser pessoa séria ela falou o que é uma pessoa séria dentro da câmara? uma pessoa séria na câmara que foi eleito para representar a comunidade não o povo de Leus que as pessoas tem que dizer que é vereador de barra isso não existe pra mim você é eleito pela grande parcela da nossa cidade para representar todo o município então eu serei o vereador de todo o município de Leus primeiro ser honesto ter respeito é trabalhar o papel do vereador fiscalizar o executivo ir no tribunal de contas ver como está as contas lá tá gastando com quem o dinheiro do honorário público tá gastando com quem? tá botando esse dinheiro aonde? ter dignidade um bom papel dentro da câmara é fazer projeto de lei não fazer indicações não dar título de cidadão não mudar nome de rua para João Pedro Abreu que vai complicar a população isso não existe ficar dando nome de rua falando de tal rua agora falando de tal de cidadão para não sei quem isso não existe existe criar projeto isso é trabalhar o papel doador é isso isso é dignidade e primeira coisa não passar a mão no dinheiro dos outros não roubar não ser bandido ser honesto é o melhor que tem para o povo ser honesto é você respeitar seu pai e sua mãe ser honesto é você respeitar e poder olhar para o seu filho ser honesto é você poder olhar para o seu sobrinho ser honesto é você olhar para o seu primo o seu avô para o seu avó de cabeça erguida ser honesto é para olhar para os meus colegas servidores públicos olho a olho sem vergonha ser honesto é olhar o povo de Leos é isso que eu acho ser um belo vereador da cidade de Leos e dos servidores me diga uma coisa como é ou como foi que você teve a ideia de criar esse Dantas o queridinho do servidor de onde você criou a ideia de ficar nas redes ficar nas redes falando porque Dantas é assim na cidade de Leos são agora 20 horas e 7 minutos notícia certa um abraço para fulano aí você começava bem assim falando de notícia tipo o salário vai sair da onde você tirou essa ideia vamos lá em 2016 e agora um colega servidor meu e eu fazendo essa esse trabalho social esse trabalho de divulgação esse trabalho de informar informar os meus servidores a necessidade do servidor eu pensei o servidor público precisa de de salário de salário precisa saber de hora extra precisa saber do valor da alimentação precisa saber do do adicional noturno de várias coisas que vem acontecendo e de pagamentos de aumento de salário tudo então eu pensei eu sou o queridinho do servidor mas aí eu fui pensando isso aí estava precisando do servidor fazer esse papel mas veio um colega meu nosso amiguês que é o mentor da coisa e não vou falar um nome daqui para não poder não estar dando um nome machucando os outros colegas dizer que esse é o máximo e se eu não posso machucar a categoria dos servidores mas Dantas por que você não não vem como queridinho no servidor você já é um cara muito legal você é um cara que as pessoas gostam você é um cara que tem nada contra você onde você chega todo mundo te abraça sorri, brinca e eu sou essa pessoa sempre alegre sempre desse jeito feliz brincar com as pessoas porque meu coração é maravilhoso eu não tenho maldade com nada eu só penso nas pessoas no bem comum e ele me pediu isso e falou por que você não entra como queridinho será que é legal isso não vai ficar muito não Dantas vai ficar maravilhoso entra com essa ideia você vai dar notícia queridinho vai dar notícia queridinho e aí eu fui falando com um mas antes de eu fizer isso eu comecei a começar com os servidores e aí o que vocês acham mas eu me titular aí com vocês aí o colega deu ideia aqui de que é um servidor ele falou não, não, não pegou muito bem com você que você é um cara super alegre é bom onde você chega todo mundo me abraça gosta de você então começa aí em 2016 eu comecei primeira eu comecei assim de tal forma é Dantas o queridinho do servidor nas Cidade Léus eu nas Cidade Léus 20 horas e 8 minutos aqui sim notícia certa na hora só queridinho do servidor e falava a notícia o que era o salário na conta vale a metade liberado aí depois fiquei em 2016 todo só nessa pegada quando chegou em 2019 já acabando em 2019 no mês de dezembro o pessoal falou assim não rapaz você não pode ser só aquele servidor não porque toda pessoa conhece aqui em Léus também muita gente gosta de você você tá te estudando só uma categoria você tem que fechar com o Léus também eu já tinha isso na cabeça mas fiquei ali naquela esperando o povo falar porque tudo que eu faço Frank primeiro eu consulto a população eu consulto as pessoas que estão próximas de mim eu consulto minha família eu sou muito família eu consulto todos nós eu consulto o povo de Léus e o povo de Léus me diz e dá tem que ser Dantas você só Dantas o queridinho aí eu já entrei diferente eu esperei passar do ano de dezembro e quando chegou janeiro de 2020 eu disse é agora Nasta aí Léus 20 horas e 9 minutos aqui sim notícia certa na hora correta um grande abraço a todos os servidores em especial a Frank Deluso Dantas ô queridinho do servidor e de Léus vem comigo Léus vem comigo servidor vem então isso pegou a população abraçou e Léus abraçou hoje é o eu sou até meme hoje é a alegria do povo onde passa vem comigo vem comigo Léus vem comigo servidor onde eu passo eu passo o povo grita eu já estou tranquilo o povo me abraçou me ama e se eu for eleito se for da vontade de Deus você for eleito e se eu não for eleito eu vou estar feliz do mesmo jeito porque o povo de Léus e os servidores me amam isso isso não tem preço Frank isso é uma coisa muito gostosa você pense você passar e dizer as pessoas te amam velho é muito gostoso você sentir essa emoção é muito gostoso você saber que essa pessoa tem um carinho imenso por você isso não tem preço verdade verdade mas quem é mesmo que te orienta nessas suas os vídeos você quer dizer nos vídeos nos vídeos é eu estou vendo você agora falando o agricultor a saúde quem é que está orientando quem é o mentor eu sou eu tenho um pouco conhecimento e estou em muita área de marketing mas eu tenho meu amigo que me orienta e que me ajuda muito é o Vitor é o Vitor que é o mestre de capoeira aqui da cidade de Ilhéus ele mora no bairro da Pesce Isabel ele que elabora meus vídeos ele que produz os vídeos que saem eu faço os vídeos eu mando pra ele ele produz tudo ali e aí eu comecei a falar o que você acha interessante é de começar a fazer os próximos vídeos e valorizar Ilhéus é valorizar a capoeira valorizar Ilhéus é valorizar os taxistas valorizar Ilhéus é valorizar o Uber e o 99 valorizar Ilhéus valorizar os idosos valorizar Ilhéus é valorizar os felandes da central de abastecimento então eu comecei a usar essas frases e eu associei a Ilhéus e associei as categorias então isso fez uma gestão uma coisa muito maravilhosa e as pessoas abraçou e amou e isso ficou muito forte isso é uma marca que eu tô amando e as pessoas também gostou e cada dia que eu faço eu boto uma marca diferente e solto pra população para que ela possa avaliar avaliar de forma inteligente se eu mereço enquanto pré-candidato ter a oportunidade de sentar naquele parlamento e respeitar cada categoria e isso eu não tô brincando e cada hora que eu falo eu tô falando sério essas pessoas vão estar do meu lado porque essas pessoas vão me conduzir àquela casa que é muito importante pra mim e que eu possa ser verdadeiramente a verdadeira daquelas pessoas e dos servidores do povo de Leão isso tem algum deputado que vai te apoiar? deputado de fora? não, não eu trabalhei com um deputado aí mas até agora não entrei em contato com ele ainda não mas trabalhei mas a gente hoje tem no nosso partido a nossa deputada da ANP Mental que é federal o partido que eu faço parte aquela grande família a família 17 do PSL aí nós estamos nesse caminhamento eu apoiei um deputado mas eu não incomandei porque eu acho que eu não devo ter eu não devo ter rabo preso eu não devo ter obrigação de ter um mandato controlado por outras pessoas o mandato é do povo de Leão o mandato é do servidor público e quem vai mandar o meu mandato são eles quem vai me orientar a fazer as coisas corretas são eles porque estou aqui sempre pra ouvir as pessoas porque as vezes eu vou dar exemplo de uma coisa aqui rápida eu não sei tudo na vida todo dia eu aprendo eu vou dar um exemplo rápido eu estou com esse relógio aqui nesse lado desse braço aqui tá vendo nesse lado e de repente você usa desse outro lado desse braço aqui e da forma que você bota o relógio aqui eu não sei eu tenho que aprender com você Frank é isso que eu aprendo todo dia eu não sei tudo e eu só posso fazer um belo mandato se assim for ele que for da vontade de Deus o servidor público do povo de Leos eu vou fazer um belo mandato se eu ouvir as pessoas eu não posso tapar meus ouvidos botar a viseira no roxo e dizer ir pra frente sem olhar ninguém porque quem me deu a condução quem me levou a sentar naquela cadeira foi o servidor público do povo de Leos e eu preciso muito respeitar ele e ouvir muito ele porque ele sabe eles estão no meio do povo estão na rua e sabem a dificuldade a necessidade de cada um como eu também sei mas todos eu só tenho a aprender com todos vocês com o povo da nossa terra com o povo de Leos e com os servidores públicos isso aí Dantas a gente tem mais uns minutinhos é já é que live gostosa o pessoal entrou na live graças a Deus aí ó entrou entrou graças a Deus aí ó o povo tá ouvindo o povo tá ouvindo aí ó tem um aqui falando daquilo que eu falei no início o PSL é um partido que tem votado tudo contra servidores a nível na Câmara é aquilo que eu te falei na política municipal tudo muda é tudo diferente né Dantas é tudo diferente é tudo diferente é outro caminho é outro caminho a live nossa a live dá sucesso a live dá sucesso então mano a política municipal aqui as pessoas né Dantas a live a política municipal você pode pegar o pior partido do mundo o importante é a sua cadeira depois a janela a janela eleitoral sai fora se não der certo essas ideologias a gente tá fora é nós estamos fora a gente não vai estar nesse assunto porque não vale a pena porque na verdade hoje a gente precisa de uma legenda pra ser candidato isso é natural isso é tem pra onde se ver a dignidade como ele falou o caráter como a gente começou antes é quem tá sentado na cadeira não é o partido você sabe que é mais janela que você falou a gente vai estar nesse tema porque não é dessa forma que a gente pensa política não é dessa forma que a gente age a gente age com a população com a população ilhaense e com o nosso a nível do nosso município o que a gente vê aqui o que a gente vive nessa terra chamada Ilhéus você já passou por quantos partidos dizendo nisso de partidos de partidos que eu fui eu fui pelo o instinto PST instinto mesmo que nem eu nunca ouvi falar partidos social trabalhistas que é na época que foi Daniel que foi presidente nessa época lá atrás tem um tempão passei pelo não fui candidato mas passei pelo PC do B fui presidente do partido do PCBão fui presidente PCBão é PCBão é PCB partido radical e tal ideologia louca e tal de comunismo e tal aí não deu muito certo não que não é minha linha não e aí não dava é muito radical e o último partido que eu passei foi o PPL o último que foi extinto também não existe mais o PPL foi extinto o PPL que foi o último partido que teve na eleição em 2016 aí acabou também então só fazer esse partido eu não ando muito passando em partido eu fico no lugar que é tinhando a minha e fico trabalhando e vindo pra luta já saiu quantas vezes o candidato a vereador? essa é a minha segunda eleição ou desculpa terceira terceira eleição primeiro pelo PSP pelo PSP foi botar meu nome era muito jovem 18 anos e tal aquela coisa aí fui candidato só pra compor compor a chapa que foi na época lá do PSP no PPL era a mesma coisa que era pra compor e tal não fiz campanha que negócio só de compor mesmo a chapa no PPL eu também fui não fiz campanha não liguei pra nada e ficou livre agora agora essa agora do do 17 PSL é luta você vem quente vem quente é digamos isso aí vem quente é guerra agora é guerra guerra de vitória mas é guerra guerra de vitória guerra de vitória guerra de luta eu percebo que você tem caminhado muito no centro um pouquinho um pouquinho pedido é você tem caminhado muito no centro que eu já vi ali já viu é pois é qual estratégia você tá utilizando pra vencer por exemplo eu sei que Dantas não tem dinheiro pra botar em campanha a gente sabe correto Dantas tem o que sapato pra correr atrás isso aí a gente sabe que ele é trabalho isso e qual estratégia você tem utilizado pra vencer a velharia que trabalha com dinheiro eu tô eu tô usando meu prestígio eu tô usando os meus serviços a minha dignidade o meu serviço que eu faço pelas pessoas e eu gosto da vida da palavra e isso pra mim é muito gratidão eu ajudo muitas pessoas sem olhar vou embora e não olho do lado não olho do outro e vou embora faço ali não quero saber o que vai acontecer depois e agora é isso fica até emocionado porque as pessoas tá respondendo irmão as pessoas tá me abraçando cara sabe o que é isso e aquilo que você fez lá há muito tempo e hoje as pessoas reconhecem e isso eu sou um cara que sou sorrindo mas isso aí emociona porque a gente não tem o poder financeiro mas a gente tem o trabalho irmão a luta do dia a dia a vida é uma coisa mais sofrida isso às vezes emociona as pessoas porque é muito gratificante cara as pessoas dizerem que que está com você cara sem você dar um centavo velho olha o senhor vai dizer cara você vai vencer tamo junto cara isso é é muito gostoso e isso não tem preço que pague irmão e por isso que as pessoas estão me abraçando muito 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 e isso só me traz felicidade esse essa lágrima esse choro é de felicidade cara é de muito orgulho é de acreditar que tudo que eu fiz e que eu faço é o certo é o correto e eu vou continuar mesmo que eu chegue mesmo que eu não chegue eu vou estar da mesma forma do mesmo jeito usando o meu carinho usando a minha dignidade e ajudando as pessoas isso é muito gratificante eu estou muito feliz com ter essas pessoas me abraçando sem ter nada sem interesse cara e dizer queridinho tamo junto irmão tamo abraçado dessa vez é sua vez isso é muito gostoso ó a gente tem uns minutinhos aqui eu queria que você falasse suas suas considerações finais viu sim beleza e no fim você fala bem assim ó na cidade de Leos 8 horas isso que live boa obrigado Franklin beleza vou falar sim tranquilo tranquilo é contigo 12 minutinhos ainda 12 minutinhos 12 minutinhos você tem um minuto pra fechar e eu encerro rapidinho rapidinho eu vou ser rápido primeiramente povo de Leos vocês dois públicos me ajudem me abrace vem comigo tamo sempre junto vocês vão ter um pré-candidato parlamentar que tá do lado de vocês um abraço a todos vocês obrigado pela pela live na cidade de Leos 20 horas e 22 minutos aqui sim notícia certa na hora correta essa live com o Frank da Luz da Ilhéus .net é sucesso essa ficou pra história essa foi feita com o Frank com carinho com amor bem especial e com tantas querido servidor Frank obrigado por me dar essa oportunidade você é uma pessoa excelente uma pessoa que eu conheci há pouco tempo mas tá valorizando o povo da sua terra os mais simples o que precisa de você só tem uma coisa a dizer a você Frank muito obrigado nessa live Deus está te abençoando irmão Deus vai lhe dar muito, muito mais você vai ser um grande homem nessa terra um grande homem na cidade e todas as pessoas vão lembrar de Frank porque você é um cara de bom caráter uma pessoa especial e um coração bom e isso eu percebi nesse momento nesse bate-papo aqui nessa live com você essa live ficou pra história Deus abençoe você cuide de toda sua família meu irmão ele está do seu lado ele está do meu lado estamos sempre juntos obrigado ilhéus.net obrigado Frank da Luz por me dar essa oportunidade de mostrar pro povo de Ilhéus que tem um belo representante se assim for eleito a nossa terra Deus abençoe Ilhéus Deus abençoe o Frank da Luz Dantas o que ele deu no servidor vem vem comigo no servidor vem com o Ilhéus .net vem live de sucesso valeu Dantas amém aí pela mensagem o próximo entrevistado é Valdo Lages seu corre-legionário de partido eu tenho dúvida se é na segunda ou na terça eu não sei se é na segunda ou na terça é aí pronto eu acho que é na terça vou encerrar boa noite pessoal obrigado pela atenção e até semana que vem eu não sei se é na segunda hora eu vou encerrar